Quinto Seminário Internacional de Educação Com o tema Nativos Digitais na Sala de Aula Inscreva-se pelo site Veja na edição de hoje Festa dos Motoristas, Benção e Proteção do Padroeiro Mais de mil pessoas circulam pela Feira do Livro de Cruzeiro do Sul Confira a estreia do quadro de Bem com a Vida Lajado terá pista de bicicross E veja ainda o comentário do presidente da Rede Vale de Comunicação Senhor Oswaldo Carlos Agora no Informativo Notícias desta segunda-feira, dia 23 de julho Olá, a Festa dos Motoristas reuniu centenas de participantes No Domingo Ensolarado Com procissão motorizada e benção para ter a proteção do padroeiro O Domingo Ensolarado foi especial para mais uma edição Da Festa dos Motoristas em homenagem ao padroeiro São Cristóvão A procissão motorizada, o som das buzinas, anunciava que o dia seria repleto de programações Após a vorada festiva e missa, os motoristas fizeram fila durante quatro horas Para receber a benção dos freis Cinco deles estiveram na Avenida Alberto Pasqualini, espertando água benta Fregastão era só sorrisos Também não é por menos Há vários anos a programação atrai centenas de pessoas Famílias, amigos e empresas com seus caminhões e automóveis personalizados Participam e mantêm viva a tradição de pedir proteção a São Cristóvão Pelo grande número de participantes, é possível entender Por que São Cristóvão é um dos santos mais populares do mundo Mais detalhes sobre a festa na edição desta terça-feira do Informativo Notícias Bonita festa E estreia hoje aqui no Informativo Notícias o quadro de Bem com a Vida A fisioterapeuta estética Fernanda Grimm apresenta todas as segundas e quintas Dicas preciosas para o seu bem-estar Acompanhe Minha dica de hoje para quem vai fazer cirurgia plástica Seja facial ou corporal É marcar a drenagem pré-operatória e a pós-operatória Na pré-operatória, geralmente é recomendado uma sessão Para fazer a estimulação ganglionar e orientações No pós-operatório, é recomendado começar entre o terceiro e quinto dia de cirurgia Em torno de 10 a 20 sessões, no mínimo, são necessários Isso acelera muito a recuperação do corpo ao normal, ao que era antes Facilita o escoamento de todo o inchaço que vai acontecer E a recomposição também da pele na região cicatricial É cuidado em relação aos edemas e fibroses Os cremes utilizados para a recuperação da cirurgia facial É específico para esse tipo de pele e essa fase que se encontra Os cremes utilizados para a cirurgia estética corporal São outros específicos também para cada região E tempo de cicatrização Nos vemos no próximo encontro Obrigada Fernanda e até quinta-feira E com o objetivo de orientar as pessoas sobre a maneira correta De guardar os medicamentos em casa A farmácia escola promoverá no dia 25 de julho a oficina de farmácia caseira Ela será ministrada por acadêmicos do curso de farmácia da Univates A oficina será realizada em dois turnos, com 10 vagas disponíveis para cada um deles No período da manhã, a oficina ocorrerá das 9h30 às 10h30 E à tarde, das 15h às 16h As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na farmácia escola Na rua Júlio de Castilhos, 215, no centro de Lajado Ou pelo telefone 3982-1410 E ocorre no dia 5 de agosto mais uma edição do evento Caminhos da Colônia A saída será às 8h da manhã de Itamanduá, em Marques de Souza De lá, um ônibus leva os participantes até Progresso Onde a caminhada ocorrerá entre as fazendas Manine e Sinuelo Mais informações pelo telefone 9583-2672 E veja a seguir, mais de mil pessoas circulam pela Feira do Livro de Cruzeiro Ótica Esmeralda Há 40 anos em Lajado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates Anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco Óculos solar com 100% de proteção Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece No Centro de Lajado, na Júlio de Castilhos 701 Precisa-se Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade Precisa-se de liderança, de motivação Precisa-se de paixão Senac, educação para o trabalho e para a vida Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação moral e cirurgia maxilofacial A Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajado A Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais Possui estrutura física e tecnológica Proporcionando serviços de alto padrão de qualidade Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu A felicidade e o futuro do seu filho está aqui Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente para o seu filho O futuro, Colégio Melinho, em Lajado Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom Balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas Equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Mais de mil pessoas circularam pelo ginásio de esportes Orlando Eker Durante os três dias de realização da Feira do Livro de Cruzeiro do Sul O evento, voltado especialmente aos estudantes, foi organizado por três escolas do município Estudantes de todo o município participaram da Feira do Livro de Cruzeiro do Sul Peças de teatro e inúmeros exemplares literários marcaram a realização do evento Que este ano teve como tema o mundo da imaginação Segundo a diretora de uma das escolas organizadoras O tema quer estimular o gosto pelas artes e pela leitura na comunidade Além de conscientizar as pessoas sobre a importância de conhecer outras culturas mundo afora Nossa Feira do Livro de 2012, uma feira muito boa, houve bastante participação da comunidade geral, alunos, muitas escolas Está sendo uma feira que até me surpreendeu em público, o número de pessoas Quantas pessoas? Acredito que mais de mil pessoas circularam pela feira até hoje E o objetivo de vocês, das três escolas que organizaram esse evento, foi sim estimular o hábito da leitura entre os alunos Com certeza, não só com os alunos, entre os alunos, mas sim com os professores, comunidade em geral Porque a leitura abre os horizontes, faz as pessoas pensarem, terem um olhar mais crítico da realidade Terem uma opinião, saberem formar uma opinião E atendendo a uma antiga reivindicação dos praticantes de bicicrós no município de Lajado A Prefeitura vai construir uma pista exclusiva para eles no Parque Professor Teobaldo Dique A pista será erguida entre a rua Francisco Oscar Carnal e os banheiros do Parque dos Dique Situados próximo aos brinquedos infantis A obra será realizada em duas etapas Após a conclusão da primeira, já será possível utilizar a pista para a prática de bicicrós Na segunda etapa serão feitos os acabamentos da pista Que terá uma extensão de 340 metros e ocupará uma área aproximada de 5 mil metros quadrados Agora você acompanha o comentário do senhor presidente da Rede Vale de Comunicação, senhor Oswaldo Carlos O Brasil vem sofrendo no momento atual modificações sociais surpreendentes Gente construindo casas, comprando carros, aumentando renda e tendo crédito facilitado Todos olhando o presente, nos faz crer estarmos vivendo num mar de rosas Está fácil guardar dinheiro, abrir negócios, garantir o futuro Mas o que está acontecendo com a maioria é gastar o dinheiro Sem pensar no futuro e sem futuro para o dinheiro gasto Os que não souberam bem empregar o dinheiro fácil que conseguiram Já estão recorrendo a mais crédito com juros babilônicos Deixam de comprar O consumo cai E caindo o consumo A indústria sente os reflexos E a vítima maior é o emprego Para a maioria ainda há tempo para rever posição Embora para muitos já seja tarde Se assim não for feito As consequências não serão nada agradáveis E o grande sonho buscado para ser feliz Se transformará numa grande tristeza Obrigado pela atenção Até a próxima É contigo Rita Muito obrigada e até a próxima semana Informativo Notícias fica por aqui Confira nossa programação também no site TVinformativo.com.br Até amanhã Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara Todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos Capazes de fazer com que os alunos desperdem para uma vida em sociedade mais consciente E alinhada com os princípios da cidadania Colégio Madre Bárbara Quem passa por aqui, um dia chega lá Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse www.madrebarbara.com.br Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil CETEL, sempre mais fácil de comprar Bem-vindo à melhor noite da região Espaço climatizado Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região Tem roupa pra você Um terno pro papai É o estilo da mamãe Essa loja é demais Mas onde é que você vai? Nas lojas Delay Semana de ofertas das lojas Delay Em Estrela, Languiro, Teutônia e Santa Cruz do Sul Ternos masculinos a partir de 199,80 à vista Calças jeans a partir de 49,80 à vista Camisa social e esporte manga longa a partir de 49,80 à vista Casacos femininos a partir de 99,90 à vista Ah, e não esqueça de